Existem alguns fatores que podem ser preditores de um melhor ou pior desfecho no tratamento do toque. Você sabe quais são eles e o que significam? Fique comigo e descubra! Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos abordar um tema bastante interessante, o tratamento do transtorno obsessivo compulsivo, o toque, e a influência de diversos fatores na melhora dos sintomas. Se você chegou aqui agora e não entende muito bem do que eu estou falando, o toque é uma condição de saúde mental caracterizada por pensamentos intrusivos e repetitivos, as obsessões, que levam a comportamentos repetitivos, as compulsões. Essas obsessões e compulsões podem causar um grande impacto na qualidade de vida das pessoas que sofrem com essa condição. Eu sou a psicóloga Lilian Félix. Eu e a minha equipe já ajudamos milhares de portadores de toque a se libertarem desse transtorno. Aqui no canal nós falamos muito sobre toque, porque nos tornamos referência nesse assunto. Mas também falamos de assuntos e vídeos sobre ansiedade, depressão e qualquer assunto relacionado à saúde e bem-estar. Nosso canal tem crescido muito e você não pode ficar de fora dessa comunidade. Então, já clica aí para se inscrever e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Mas vamos lá! Nesse vídeo eu me propus a detalhar alguns dos fatores que os estudos relacionaram a melhores ou piores resultados no tratamento do toque. Então, vamos começar falando que atualmente os estudos apontam a TCC com a EPR associada a medicamentos antidepressivos quando necessário como a conduta padrão ouro no tratamento do toque. Entretanto, apesar de haverem evidências robustas do funcionamento dessa terapia, em torno de 30% dos pacientes apresentariam algum grau de refratariedade ou não teriam algum resultado. O que então influenciaria para que alguns pacientes fossem bons respondedores ao tratamento e outros não? Será que a terapia aqui não é boa, que não funciona? Que fatores seriam esses? É isso que nós tentaremos responder aqui. Em relação a alguns fatores como sexo, idade, estado civil, nível socioeconômico e de formação, os estudos não são unânimos, podendo ser até contraditórios em algum momento. Porém, de um modo geral, todos os estudos relatam que ambientes familiares saudáveis, ter um companheiro ou familiar que atue como co-terapeuta auxiliando nos enfrentamentos e tarefas da terapia são fatores que influenciam de um modo benéfico nas respostas ao tratamento. Assim como o paciente ter uma ocupação, um nível melhor de funcionabilidade social, ou seja, quanto mais o paciente tem a sua vida, a sua rotina comprometida pelo agravamento do toque, piores são os prognósticos do tratamento. A maioria dos estudos também digam que os casos de maior refratariedade ou de não-respondedores são de pacientes com baixo insight, com condutas evitativas, sem motivação para os exercícios de EPR e com níveis maiores de acomodação familiar. Está complicado? Você não está entendendo muito bem esses termos? Então calma, que eu já vou explicar melhor tudo isso. E eu quero iniciar então explicando o que seria um paciente refratário. São aqueles pacientes que estão em tratamento, mas não apresentam a remissão dos sintomas. Eles utilizam a medicação, fazem terapia e ainda assim não obtêm uma melhora significativa. E por isso nós chamamos de refratários. Sabendo disso, agora vamos falar o que seria o tal de baixo insight. Nós chamamos de baixo insight ou insight pobre quando o paciente tem uma baixa capacidade de percepção da irracionalidade dos seus pensamentos. É aquele paciente que acredita totalmente no conteúdo das suas obsessões, que não possui crítica quanto a esses pensamentos. Os pensamentos intrusivos vêm e eles acreditam. Já as condutas evitativas são as evitações que o paciente faz. Ele não se expõe a situações que representam gatilhos que fazem surgir as obsessões. Esses pacientes evitam a todo custo as situações temidas, o que dificulta muito o trabalho na terapia de exposição e prevenção de rituais. E a acomodação familiar, como o próprio nome sugere, diz respeito às condutas da família que sustentam os rituais do paciente. São aqueles familiares que se envolvem nos rituais, contribuem para as evitações do paciente. Infelizmente, essas condutas só reforçam ainda mais os rituais compulsivos. Dessa forma, como eu disse anteriormente, a maioria dos estudos diz que os casos de maior refratariedade ou de não respondedores ao tratamento são de pacientes com esse baixo insight ou insight pobre, com condutas evitativas, sem motivação para os exercícios de EPR e com níveis maiores de acomodação familiar. Por isso, é tão importante que o profissional que está acompanhando o caso identifique esses fatores e trabalhe cada um deles com o seu paciente para que o tratamento possa dar bons resultados. E você, que está aí em tratamento, assim como seus familiares, deve fazer o possível para compreender bem o seu quadro, identificar os gatilhos e engajar nas tarefas propostas na terapia para que você consiga, de fato, melhorar. Mas me conta, como que é ir com você? Você tem um bom nível de compreensão da irracionalidade das suas obsessões ou tem um baixo insight? Você é um paciente refratário ou só não está totalmente engajado no seu tratamento? Não encontrou ainda um profissional capacitado para trabalhar os casos de toque e te ajudar? E por falar nisso, um dos nossos primeiros passos na terapia cognitivo-comportamental, que é a nossa abordagem de trabalho, é considerada a mais indicada para o tratamento do toque, é a psicoeducação, que é feita na primeira sessão de terapia, bem detalhada. Depois vem o treino de racionalização para se compreender se os pensamentos são reais, se tem algum fundamento, se aquilo realmente pode acontecer ou se são pensamentos do toque para posteriormente aplicar a EPR de fato. Em nosso treinamento Liberte-se do toque, nós realizamos a psicoeducação, ensinamos os sete passos para identificação, racionalização e contestação dos pensamentos para o enfrentamento, nós também ensinamos o que fazer quando são pensamentos de ansiedade e quando são pensamentos do toque, já que muitos portadores apresentam os dois transtornos juntos. Conheça o treinamento, eu vou deixar o link nas descrições para vocês. O transtorno obsessivo compulsivo pode ser extremamente complicado para o portador e para a família, incapacitando a sua qualidade de vida e bem-estar de todos à sua volta. É importante lembrar que o toque é um distúrbio tratável e buscar ajuda profissional é fundamental. A terapia cognitivo-comportamental e, em alguns casos, os medicamentos podem ser opções eficazes para gerenciar os sintomas do toque. Se você se identifica com algumas dessas situações mencionadas aqui nesse vídeo, não hesite em procurar ajuda. Procure um profissional para receber um diagnóstico adequado e o suporte necessário. Nossa equipe pode atender você online, no conforto da sua casa. Nosso site é o www.comvocêpsicologia.com.br Acesse e solicite o seu atendimento. Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo e útil para vocês. Não se esqueçam de deixar os comentários, as sugestões abaixo e, além disso, se inscreverem no nosso canal para receber mais conteúdo sobre saúde mental. Um abraço e até o próximo!